Olá gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Esse início é maravilhoso. Eu até aconselho vocês a assistir esse filme, essa abertura é maravilhosa. E praticamente é o começo da Enterprise, que é com o Capitão Archer. Que na verdade ele, com todas as dificuldades e falta de tecnologia, ele que conseguiu vencer lá fora e criando a federação. Que depois começou mesmo o Capitão Kirk e lá pra frente o Capitão Picard. Então, muita gente fala que eu sou sonhadora. Muita gente fala assim, nossa, por que ela não se apaixona por um homem pé no chão pra que ela comece a equilibrar a vida dela e pare de sonhar tanto. E lamentavelmente tem pessoas que como nunca viram naves nenhuma, como nunca tiveram contato algum e elas acham que isso é fantasia. Eu acredito mais que essas pessoas tenham medo. Muita gente agora, neste momento, está se preocupando com seus problemas pessoais. Outros estão preocupados com a pandemia. Outros estão com relacionamento amoroso em combate. E até lutando para sobreviver em muitas situações. Só que eu e a minha equipe, nós estamos sempre caçando, sempre viajando, olhando para as estrelas, desde criança. Então, hoje, daqui a pouquinho, eu vou mostrar pra vocês muitas fotos reais que nós tiramos no Egito. Eu e Luiz Cairo e os nossos alunos, para que vocês possam entender melhor esta palestra. Eu pergunto pra você agora, se um ser diferente, um ser numa altura diferente, com um corpo diferente, com um rosto diferente, diferente de tudo que você já viu, aparecesse pra você, sinalizasse, tentasse se aproximar, qual seria a sua atitude? Não é? Já faz muito tempo que os filmes de ficção, eles estão tentando fazer o cérebro humano se familiarizar com algo. Por quê? Vocês acham mesmo que ficção científica existe? Se você acha que existe, é só você olhar pra trás. Os filmes que fizeram antigamente, com ideias de coisas que aparentemente não existiam, e que hoje já existem. Antigamente, até faziam filmes, desenhos animados, e até tem aquele desenho do... Como é que é aquele que tem a Rose de empregada? Ah, os Jebsons, né? Então, e aquela tecnologia, e aquele robô, e celular que aparecia o rosto da pessoa, e ela tava de bob na cabeça, não é? Hoje tem tudo isso. Naquela época, não tinha. Então, se você acredita em ficção científica, não é bem esta palestra que você deveria estar assistindo. Tá? Então, tá tudo certinho pra gente passar umas fotos? Gente, essa primeira foto que eu vou mostrar pra vocês, preste bem atenção. Primeiro eu vou contar a história delas. Ela já está no ar? Já. Já? Tá bom. Então eu vou contar a história dela. Nós estávamos no Egito, já tem uns anos, né? Já. E nosso grupo foi em direção ao pessoal, os baloeiros, pra que pudéssemos fazer um passeio de balão. Estranhamente, começou um vendaval, sendo que aquela região não tem vento forte. Porque ali, exatamente, os baloeiros fazem seus passeios, com todos os turistas, com segurança. É raro acontecer algum acidente. Como o nosso momento de subir no balão não dava mais porque tava com muito vento, Então, naquele dia, nós desistimos. E ficamos ali, fotografando, enquanto os baloeiros recolhiam os balões no chão. E agora, vocês vão ver um pontinho no céu, que até então nós não tínhamos visto com os olhos. E aí, quando a gente começou a olhar a foto, e a gente amplia a foto propositadamente depois, nós começamos a perceber que havia, sim, alguém com a gente produzindo vento, para que a gente não pudesse andar de balão por alguma razão. Já está grande? E aí está uma das naves, que normalmente essa nave acompanha a gente no avião de madrugada, entre as nuvens, vai e vem, e quando a gente tá indo pro Egito, né? Então, vocês estão vendo aí, a gente já tentou, tem que ter uma tecnologia melhor pra aumentar, mas ainda sem distorcer, né? Sem ficar com aqueles quadradinhos. Mas já tá visível, né? Tá? Tá bem visível. Então, essa é uma foto das naves que ficam sempre com a gente em todos os lugares onde a gente vai. Agora, vamos pra segunda foto. Olha, gente, essa foto da pirâmide à noite, né? Ali, nós ficamos num hotel na frente das pirâmides. Então, você abre a janela, dá de cara com as pirâmides, né? E a gente sempre coloca a máquina fotográfica e até filmadora direto ali no pico das pirâmides, porque todas as noites abrem-se portais, buracos de minhocas, né? Órbis até que aparecem ali, e as naves surgem pequenas e vão crescendo, elas ficam se movimentando. E essa foi... a gente capturou essa imagem, mas em seguida ela foi pra outro lado. Ainda continue nessa, por favor. Ah, isso, amplie, por favor. Então, como a gente ampliou a foto aí, que nós percebemos, porque a gente viu uma luzinha ali. Quando a gente ampliou, que nós vimos a nave e toda a energia que está ao redor dela. Por quê? Porque ela ainda está na boca do portal. Ela ainda não saiu da boca do portal. Não, isso é à noite. À noite. Aquela que aparece no tempo. Exatamente, ela está com luzes em volta. Ela tem riscos laterais, porque ela está bem no meio. Isso. Não é? Isso. Então, essa nave, ela sempre está ali, eles ficam sempre no pico da pirâmide, porque a pirâmide tem forças radioativas e eletromagnéticas. Deixar bem claro que não é avião, Cris, porque... Ah, não, ali não é rota de avião. Não é rota de avião, ela está muito baixa. Um avião ali tinha batido. Não, ali não é rota de avião, não tem rota de avião, tá? E nem é um pássaro brilhante, senão eles seriam alienígenas sem nave. Vamos pra próxima? É maravilhoso, porque a gente está acostumado. Essa é de dia, né? Então... Aquela que está amanhã cedo. Ah, está de manhã. Então, amanhã cedo, amanhã cedo. Amanhã, é, é. Então, está amanhã cedo, de madrugadinha, assim. Então, estávamos, na verdade, o Luiz estava saindo com o grupo dele lá de dentro da pirâmide e na hora que eles saíram, tinham feito todos os rituais lá dentro. Então, eles começaram a fotografar o céu e estava ali uma nave parada, tomando conta de todo mundo, observando, manipulando, né? Estudando, na verdade, nos informando. Situações que, na verdade, o Lu, naquele momento, recebeu uma carga energética muito grande. Ele não tinha visto a nave e tiveram que aplicar reiki nele porque ele estava sendo bombardeado de informações celulares no DNA dele. Então, o corpo dele não estava preparado e ele quase caiu. Depois que nós fomos ver a foto. Então, vocês estão vendo aí, tem dois faróizinhos. Normalmente, esse tipo de nave é como se fosse nave auxiliar, porque as grandonas ficam mesmo lá fora e eles vêm com pequenas naves e normalmente tem só dois tripulantes, né? O piloto e o tripulante sempre lá. O próximo, gente, é a pirâmide de manhã. Muito legal. Tá aí? Tem que aumentar, né? Isso tudo é no Egito. Então, vocês estão vendo aí a pirâmide. Olha lá em cima, no pico, do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, vocês vão ver duas manchinhas brancas. Ali está começando a abrir, se materializar. Tem muitas coisas maravilhosas que não são só naves que a gente pode fotografar, né? Então, na próxima agora, vocês vão ver. Ah, vai ampliar agora? Ótimo. Tá bem ampliadinho, tá bom. Isso. Tá grande já? Beleza. Maravilha. Maravilha. Então, essa é mais uma das fotos que a gente tira todos os... E não é só no Egito, gente. No Peru, em São Paulo, na Barra Fonda, em qualquer lugar, vocês podem fotografar. Tá? Vamos para a próxima agora? Agora é o amarelinho, né? É. É. É um bonequinho. Um bonequinho. Parece um bonequinho, gente. Olha só que sensacional. olhar uma coisa dessa no céu. Então, se as pessoas não têm um controle emocional, inteligência emocional, e tem precipitações ou crenças terríveis, não teria ficado para fotografar. Temos que olhar com calma, acreditar nas leis do universo, de que semelhante atrai semelhante, e nada pode te fazer mal, e nada de ruim pode aparecer para você, se você vibra, porque tudo é vibração. Vibra na frequência do amor. E esse amarelinho que eu estou mostrando para vocês agora, ele não é um orbe, tá? Mas ele é uma distorção espacial. Isso daí é uma viagem no tempo. É uma distorção, é uma quebra do espaço. Onde essa energia amarela, ela faz conexão com a Terra, nossa dimensão, terceira dimensão, com a dimensão de outros patamares, quando fica amarelinho desse jeito. Então, você acabou formando um bonequinho, mas na verdade estava tendo uma rachadura, uma quebra do espaço, um portal se abrindo em dimensões paralelas e viagens no tempo. Então, esse daí é espetacular. Temos um outro agora. O orbezinho. Muita gente fala, orbe, orbe, o que é um orbe? Vocês estão vendo o branquinho? Está grande? Normalmente, orbes, eles têm a consciência. Pode ser um orbe apenas uma consciência viajando para observar como são orbes viajando como drones que passam pelas dimensões, aparecem e desaparecem. Então, eu estou mostrando isso no começo da palestra para vocês poderem começar a abrir a mente. E caso vocês não acreditem na gente, eu não estou nem aí. Sinto muito. Eu estou nem aí porque a gente está querendo ajudar, porque não vai demorar muito tempo. As pessoas vão começar a ver muitas naves porque eles vão nos ajudar, já estão nos ajudando há milhares de anos. E se as pessoas forem histéricas, se as pessoas forem desequilibradas, materialistas, céticas, essas, elas vão criar conturbações. Elas vão começar a criar guerras com seres de forma que não deveriam porque eles não estão aí para a guerra. Então, este orbe, ele está mandando informações. Aí você pode não entender o que o orbe está fazendo. Do orbe pode sair uma nave ou do orbe pode sair informações em vibrações e sons que você não escuta e que vai até suas células para mais tarde você despertar como se fossem intuições, como se você achasse que está recebendo uma informação do seu anjo. Orbe, ele aparece, eu deveria ter pêgulo, aqueles orbes quando a gente atravessa o Egito de camelo, todos aqueles orbes que vão acompanhando a gente e os camelos, né? Uma próxima palestra a gente vai mostrar. E eles ficam tomando conta, eles ficam observando, eles ficam ajustando a nossa genética. E muitas vezes, quando você está apenas andando pelo deserto, sem qualquer informação, sereno, não acontece nada. Quando você começa a fazer uma oração, um mantra e começa a evocar, os orbes começam a aparecer, tá? Pode mostrar o outro. Esse é o brigadeiro? Não, para agora, é o brigadeiro. Então, gente, não é que eles jogaram um brigadeiro para a gente, não. Fantástico esse, não é, gente? Vocês estão pondo ele grande agora? Olha, isso são movimentos ondulatórios de plasma, de energia, de ectoplasmas. Esse tipo de orbe, esse tipo de consciência, porque em se tratando de consciência, as pessoas pensam que tem que ter um corpo, que tem que ter uma mente, que tem que ter um cérebro. E consciência, muitas vezes, pode ser um ponto de luz, né? E nesse orbe, que a gente gosta de brincar e falar que é um brigadeiro, né? Igualzinho um brigadeiro. Se você aumentar mais ainda, você vai ver que são ondulações energéticas. É que distorce. É que distorce. E ali, vocês já ouviram, já viram aquele filme Stargate, né? Então, lá não tem aquela onda de água, parece que é uma água, ou um espelho, onde a pessoa passa pelo Stargate, o portal, né? Isso daí é um Stargate. Tá bom? Aí passam dimensões, passam seres, passam naves, por pequeno que seja. Tá bom? Vamos lá? Encerrou, né? Legal. Obrigada, viu, equipe? Tá bom. Temos muitas fotos. É que a gente só colocou essas daí pra vocês, pra gente começar a mostrar que existe muito mais entre o céu e a terra, né? Não é assim que se fala? É que a van filosofia fala, né? Então, gente, muito obrigada, equipe. Foi muito legal. Agora, olha só. Hipoteticamente, hipoteticamente, ou seja, os descrentes estão dizendo que é hipoteticamente que logo farão uma terraformação em Marte. A terraformação em Marte já começou na década de 30, mas ninguém fala. O que é uma terraformação? Fazer com que a estratosfera comece a ter até a camada de ozônio, ter oxigênio, ter magnitude, né? Até de gravidade, tudo, para que se possa ter vida humana. Não significa que Marte não tenha outro tipo de vida, que está no subterrâneo, com certeza. fotos que foram retiradas da NASA e que muita gente quis desconversar, Desinformar. Tem realmente pirâmides lá como estátuas, porque tem aproximadamente 2 mil anos, porque pelo que aquele Spirit, eu até comentei isso, o Spirit, né? O Opportunity, que eles fizeram experiências ali, eles viram que o tipo, ali no cânion de Marte, o tipo de terra que está ali e vidrificada, que eu falei na palestra passada, só poderia ter com arma atômica. E calculando ali, tem aproximadamente 2 mil anos que lançaram bombas atômicas do alto para Marte. Quando se fala em bombas atômicas, muita gente pensa que foi na década de 30, na década de 40 que começou a bomba atômica. Não, só foi redescoberta. Enquanto vocês, ou muitas pessoas, ficam enaltecendo Krishna como um ser evoluído, de luz, que pode até ser, né? Não estou contra. Apenas foi ele que desenvolveu há milhares de anos a bomba atômica, né? E se você for ler o Mahabharata, né? Mahabharata. E você lê também Vedas, Upanishads, vocês vão ver que existiam guerras dentro, abaixo e acima. Guerras de, que eles falavam na época, eles não conheciam essa tecnologia e eles diziam que seres junto de Krishna que ficava flutuando no alto com elefantes dourados de fogo ou dragões, que saía raio de luz, saía luz da espada de Krishna. E que depois uma grande cidade desapareceu no meio de uma grande luz, ou seja, que foi a bomba atômica e ela é descrita com detalhes nos antigos livros indianos que jamais foram modificados em nenhuma vírgula. Não é que nem a Bíblia ou outros livros sagrados em que de tempos em tempos quem traduz vai mudando. Na Índia eles são muito mais fiéis nas escrituras. Então, voltando para Marte, Marte já foi habitado. Marte já foi habitado por seres humanos. E quando aconteceu muita guerra, muita coisa, até naquela época, disseram que faz milhares de anos que Marte está assim, parado, sem vida. Só que, se você for estudar na ciência mesmo, que eu adoro ouvir esse povo falando, né? Que uma das minhas, não digo frustração, porque eu tive que vir para este caminho mesmo de falar de linguagem do corpo, de autocura, meditação. mas, em outra vida, eu fui uma astrônoma, né? Então, assim, tudo que falam da astronomia, para mim, mesmo eu não tendo estudado nesta, eu sinto, já percebo, já entendo tranquilamente. Então, eu posso garantir para vocês que essa necessidade de se colocar, fazer uma terraformação em Marte e que logo vai começar um trânsito danado para lá e para cá, né? Levando materiais. Por quê? Porque o cinturão de asteroides que está entre Marte e Júpiter é riquíssimo em todos os minerais que a Terra precisa, que o próprio Marte e a Lua precisam até para ter tecnologia. Então, tem ouro, tem alumínio, tem prata, tem tudo. E que as naves mineradoras, elas já existem. Sim, não está só nos filmes de ficção. naves mineradoras ou vocês acham que vocês ficam sabendo de tudo ou vocês acham que as televisões, a internet mostra tudo que eles estão fazendo no espaço. Não vão mostrar. E não vão mostrar exatamente por causa da ganância humana. Se aqui na Terra os países já brigam entre si por pedacinhos de terra, por intrigas bélicas, você imagina um asteroide, é como aquele planeta que eu falei até na outra palestra, que ele está fora, é exoplaneta, fora daqui, desse nosso sistema solar, né? Nosso quintal. Nosso quintalzinho, ele está fora do nosso quintalzinho, ele está do outro lado do vizinho, ele é de outro sistema solar, ele é todo de cristal, todo de, perdão, todo de diamante. Agora, o que adianta crescer o olho num planeta de diamantes, tem milhões de anos-luz para chegar lá. No entanto, o que começará mesmo, o que já começou a ser mais investigado, são aqueles planetas que dá para chegar. Primeiro, são aqueles que estão dentro do nosso quintal, como falou Luiz, dentro do nosso sistema solar. Marte, por exemplo, se você esperar o tempo certo do planeta perto, que dá seis meses de viagem. Do contrário, são dois anos de viagem. Então, eles já estão calculando, muitas pessoas já estão se preparando, outras já foram para lá. E muita coisa eles já sabem quanto a água dos polos e de outras regiões. Muita parte de água tem carbono, de óxido de carbono, e tem muita coisa acontecendo. Para que haja uma atmosfera lá, eu acredito que se forem agora, se eles já estão indo agora, acho que daqui cem anos, mais ou menos, até antes, porque a tecnologia está avançando exatamente por causa de naves que caíram, naves que foram abatidas, e eles estão pegando aquela engenharia reversa. Toda tecnologia está chegando numa velocidade muito grande, não porque alguém maravilhoso aqui descobriu, mas estudou algo que já existia. Então, vamos pensar na seguinte coisa, se vocês assistirem este filme que eu estou falando para vocês, Jornada nas Estrelas, Enterprise, que até o começo da música é o começo da série, vocês vão entender como foi formando a tecnologia, quanta briga precisou, e quanto dinheiro, é muito dinheiro, para você fazer uma terra, formação, são bilhões de dólares. E muita gente está empatando essa tecnologia espacial, exatamente porque estes bilhões de dólares poderiam ser usados aqui na Terra para educação, para tirar a fome das pessoas, construir cidades melhores. Só que pelas leis do universo, a coisa não funciona bem assim. E essa lei da terceira dimensão, causa e efeito, semelhante atrás semelhante, lei da projeção, essas leis, elas estão em Marte, elas estão em Vênus, elas estão no Sol, elas estão na Terra, na Lua. Então, aonde quer que você vá, se as pessoas têm pensamento pobre e de medo, lá haverá pobreza e terror. Então, por mais que você queira investir dinheiro nessa parte de estrutura educacional, se não ensinar o poder da mente, se não ensinar o poder das leis universais, nada vai mudar. É dinheiro jogado fora. Pode pesquisar. Não há um país do nosso planeta, por mais avançado tecnologicamente, por mais correto que seja politicamente, que não há pobreza, que não há miséria. E você senta para conversar com os miseráveis da Suíça, por exemplo. Você percebe que os pensamentos deles são cármicos. se você senta para conversar com os moradores de rua da Avenida Paulista em São Paulo, eles têm pensamentos cármicos. O que são pensamentos cármicos? Queremos dar oportunidade para eles, queremos ensinar, dar serviço, documentação, levar para o hospital e eles ficam com medo da gente. Vários na Avenida Paulista disseram para mim, nós temos medo da senhora. E eu, por que medo se eu estou querendo ajudar? E eles disseram, porque a senhora vai fazer a gente trabalhar e eu não quero ter a vida que a senhora tem de acordar cedo, pagar impostos porque eu já passei por isso. Então, o que a gente tem que ensinar nas escolas? Para que ninguém cresça e vá para as ruas com as drogas ou se perca ou alucine. as crianças que estão nascendo na rua elas já estão com o pensamento repetitivo dos próprios pais com algumas escapatórias que tem gente que está lá no lixão e de repente é descoberto tem pensamentos de mais ambição e eles atraem eles trabalham aquela visualização criativa que é o poder da atração e eles saem dali e aparecem oportunidades maravilhosas. Ok, eu estou falando de pequenas coisas que o planeta vai continuar brigando a vida toda pode investir quanto quiser em educação em materiais para escolas hospitais se ninguém fizer escolas especializadas mostrando com filmes e fotos a realidade que nós temos muitos amigos estelares muitos amigos galácticos que gostariam de ajudar e outros que estão andando para lá e para cá completamente invisíveis porque a mente humana se ela se distorce se ela está em uma vibração mais baixa ela não enxerga a vibração mais alta tem perguntas aquilo? vocês estão me fazendo sinal? uma pessoa disse que no dia da concepção do filho dela ela viu um orbe verde nove meses depois o filho dela nasceu e ela quer saber por que? por que? tá bom vamos lá eu brinco com o pessoal mas é uma realidade a minha mãe ela era também acompanhada com uma nave charuto toda madrugada essa nave charuto descia na chácara ali ficava ali e ela gritava para chamar meu pai e tal e ela saia numa velocidade enorme e no entanto aí eu nasci quando eu nasci várias naves ficaram acompanhando me acompanhando até cinco anos de idade eles acompanham a gente até cinco anos de idade quando nós somos filhos deles tá eu não lembrava mas pra mim aquelas naves atrás de mim era a coisa mais normal eu até contei na outra palestra que eu estava numa da varandinha eu tinha cinco anos e um bumerangue lindo maravilhoso meio compridinho ele estava de frente aí ele embicou pra mim na varanda e eu fiquei olhando pra ele eu tinha inocência pra mim aquilo era normal né pra mim aquilo era mais um amigo e que eu queria saber quem estava lá dentro ou lembrar quem estava lá dentro e essa nave ficou de repente ela só sumiu no ar não é que ela saiu em velocidade tem muitas que saem e ela simplesmente sumiu retrorefretor invisibilidade tecnologia tremendamente avançada para a década de 60 não era daqui e quando aparecem em fotos vocês podem observar em muitas fotos que aparecem pequenos orbezinhos verdes vermelhos amarelos cor de rosas azuis e brancos no caso do verde é concepção muito legal né o verde é a concepção é a concepção de uma criança especial que você terá que dar mais amor do que amor não é mimo o mimo estraga amor significa paciência conversar olhar nos olhos explicar fazer trocas ok fazer acordos a sua criança então ela é filha das estrelas é o menino é o menino que ela falou o filho o bebê filho das estrelas eu sou filha das estrelas nós temos muita gente aqui só que filho né então ele está com quantos anos hoje não falou não de qualquer maneira você vai perceber que ele não pode com escolas comuns as escolas normais elas vão tornando a mente da pessoa trancada para que ela não possa se desenvolver ensina-se as mesmas histórias que são mentiras como por exemplo Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil e isso é uma grande mentira e eles continuam ensinando que Colombo descobriu as Américas não é então olha só que interessante tudo que se aprende na escola e mais na faculdade você pode perceber quem faz faculdade só aprende mesmo na luta depois você vai ter experiência depois que sai da faculdade tem um ano então tem um chãozinho para você perceber que a sua criança vai precisar do seu apoio não mime essa criança se ele for cristal ele vai demorar para falar porque ele é telepata profundo ele vai manipular todo mundo na casa vocês vão fazer tudo o que ele quer e pensando que ele tem problema para falar não tem problema nenhum até quatro anos hoje as crianças estão com a fala quieta tem nada de problema ela saca tudo se ela quiser ela fala e não tem que obrigar porque ela está lendo seus pensamentos tá se for com dois aninhos se for uma criança índigo você vai perceber que ela começa a gritar e não solta as coisas e não obedece a criança índigo é um grande guerreiro e que ela é a placa a ira dela a placa somente com o cristal que é puro amor o cristal ele tem personalidade muito dominante mas sem briga sem guerra sem ofender ninguém ele é calmo e dono ele manipula todo mundo e quer ajudar todo mundo quer organizar a casa o índigo ele já quer arrebentar a casa porque ele acha que está tudo errado ele não tem paciência então veja que lindinho se você for uma cristal tomara que você seja mamãe se for o seu filho um índigo somente a tua paciência o teu amor e olhando nos olhos na mesma altura que você vai conseguir fazer com que ele continue sendo guerreiro forte brilhante mas mais calmo e não tão impulsivo de quebrar todas as regras vamos lá ok essa lei já tem um tempo que os pais quando tem condições financeiras eles podem tirar as crianças da escola ou nunca colocá-la na escola até 7 anos para ela ficar mais envolvida em casa os pais darem aulas claro que na hora de fazer a prova ela vai até um local para fazer a prova na escola não sei mas contratar professores para ficarem em casa e essa lei ela apareceu por quê? porque aconteciam muitas desgraças dentro de escola e até crianças serem molestadas professores batendo em alunos e não estavam aprendendo corretamente e até o nível das crianças são totalmente diferentes dentro de uma mesma sala de aula então se tem um super dotado ele está dentro do primeiro ano ele não pode ficar no primeiro ano ele já tem que fazer uns testes e já passar para o outro e isso não está acontecendo nas escolas tem algumas escolas especializadas mas são poucas no Brasil tem nos Estados Unidos a luta continua porque essas crianças elas precisam deixar que elas criem elas enxergam o invisível elas olham através então não adianta dizer para ela que não tem nada naquele céu porque elas estão olhando elas estão vendo elas estão vendo a nave elas estão vendo o portal tira a foto na hora que essa criança está falando que tem um negócio ali não diga ah tá esse é seu amiguinho imaginário imagina aquilo lá é um passarinho tira a foto na foto você vai ver igual a gente que tira a foto na foto você vai ver que o teu filho estava mostrando ou uma entidade porque sai espírito sai em foto também que é ectoplasma e foto hoje captura ou alguma coisa no céu então essas crianças elas são magníficas elas são a nova geração elas são as minhas sobrinhas por exemplo hoje ela tem 11 anos e a outra sobrinha tem 9 eu mostrei a nave para elas lá em Ubatuba sabe o que elas fizeram quando viram uma nave passando na pousada lá de Ubatuba elas olharam e falaram assim quem são na minha cara quem são eu falei ué são amigos eles moram em outra dimensão outro planeta ou eles estão morando do lado de fora desde que a terra acabou há bilhões de anos há milhões de anos ah é e quando é que eu posso falar com eles a Ayla falando isso quando é que eu posso falar com eles você já pode falar telepaticamente se você tiver calma e um dia mais pra frente quando tiver condições a nave até vem conversar com você você pode passear ah é então eu vou me preparar só isso agora tem umas crianças que eu já sei como é que são os pais são crianças que Jesus Cristo né não não são deficientes eles mimam tanto os pais cortam tanto a criatividade dessas crianças a magnitude espiritual delas que elas se tornam pacatas ou interessadas em babaquice da vida em futilidades em estudos desnecessários tem muita gente no meio do mato que não sabe ler nem escrever olha pra você e te fala frases de grandes mestres e nunca leu em lugar nenhum né ou te toca e te cura então me perdoem os os diploma né os diplomados quanto mais diploma menos você tem a sua capacidade de entender os campos energéticos os seres os amigos quem é essa terra de verdade este plano é para que o outro plano é para o que está precisando de uma escola que ensine os patamares que deixe as crianças dizerem responderem porque elas respondem então vocês eu sei que tem pouca gente hoje assistindo a essa palestra mas é porque é uma palestra especial e somente pessoas especiais poderiam estar assistindo essa palestra tá tem outra pergunta essa informação é bastante precisa né porque você vê que não existe filme de ficção o prometeus o prometeus também é fantástico é o prometeus é muito legal então olha só essa pessoa que assistiu esse filme que realmente foi bombardeado teve guerra assim como teve há milhares de anos com Krishna e você acha que eles estiveram aonde a briga foi só na terra não em outros lugares a terra como eu falei também na outra palestra ela não tem nada de especial tem milhares de planetas até melhores do que a terra por aí em outros sistemas solares dentro da nossa galáxia porque a nossa galáxia via láctea como eu falei também da outra vez tem pelo menos 400 bilhões de estrelas tá legal você não sabe o que é uma estrela é um sol é que o nosso sol ele recebeu o nome de sol né mas tem sirius sirius a sirius b proxon né tem vega isso tudo é sol e esses sóis tem sempre planetas ao redor e a nossa galáxia tem todos esses e se vocês pegarem aquele aplicativo o Skyview 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 vocês vão saber nomes de todas as estrelas que foram catalisadas né catalogadas dentro do pelo telescópio Hubble pelo Kepler e pelo Cassini e outras sondas então eles foram muito no profundo desse universo dentro da nossa galáxia e você vai conhecer muita coisa saindo então da nossa galáxia tem Andrômeda tem um monte de outras galáxias também com bilhões de sóis ou bilhões de estrelas com seus planetas por que que ainda eles não ficam detectando detectaram vários mas eu pergunto sirius por exemplo vocês sabem da onde vem a palavra sirius de cintilante foram os gregos que batizaram porque é uma estrela que brilha tanto no verão olha só que loucura é a estrela mais brilhante no verão e ela é que faz através do nosso sol aquecer mais ainda o nosso verão tá então sempre fala sabe essa frase que as pessoas falam nossa hoje tá um dia do cão olha só que legal as associações e tal o dito popular o dia do cão aquele calor tremendo vem do cão maior porque sirius está na constelação de cão maior e é de lá esse brilho cintilante que todo o telescópio quando vira pra sirius não consegue detectar planetas ao redor porque o brilho é cintilante tão grande que ofusca os planetas que giram normalmente pra se descobrir se tem um planeta ou luas girando ao redor de um sol ou de uma estrela sol é o nosso nome do nosso né então você precisa ficar focando um tempão pra ver se tem alguma sombrinha que esporadicamente passa né temporariamente assim passa e volta aí eles descobrem que ali tem um planeta pequenininho uma pequena sombra e aí eles vão estudando calculando porém sirius brilha tanto que você não consegue ver nenhum tipo de sombra girando ao redor e existe uma questão muito interessante de sirius sirius a e sirius b sirius b teve guerra né e os planetas ao redor tiveram que vir muita gente foi pra sirius a e muita gente veio pra terra as pessoas de sirius elas são todas felinas então o rosto é felino mas também de lá vem cavalo de lá vem golfinho e quando a gente fala de golfinho a gente fala de outra coisa mais espetacular ainda existia ou existe que esconderam um clube onde tinha um tanque muito grande nos Estados Unidos Dolphin eu não me lembro o nome tem acho que dentro do meu livro e as grávidas eu não sei se eu contei isso mas as grávidas elas iam uma vez por mês ficar sentadinhas assim dentro daquele tanque num banquinho com médicos tudo e os golfinhos de tanque vinham e soltavam aquele sonar na barriga da grávida né na gestante e tá quatro meses cinco meses quando já tava quase na hora de dar a luz ela parava de ir lá quando essas crianças nasciam ou continuam nascendo porque tiveram que esconder coisas estranhas começaram a acontecer o sonar o sonar do golfinho e o sonar da baleia abre o córtex cerebral sim sabe aqueles sulcos que existe no cérebro quando você vê ali parece um uma noz né parece um intestino ali né ali é o córtex cerebral então cada vez que solta aquele som do golfinho ou da baleia há uma abertura o do Einstein era tão aberto que ninguém conseguia entender normalmente as pessoas é mais estreito então informações tecnológicas informações espirituais informações mediúnicas informações de toda espécie vai pra dentro desse córtex tá nas células no DNA e tudo e essas crianças presta bem atenção quando elas faziam quatro anos de quatro meses perdão quatro meses de vida elas já estavam fazendo cálculo matemático é você imagina a encrenca quando elas estavam com um ano de idade elas estavam completamente fora da casinha não tinha escola pra elas e elas já entendiam tudo e precisaria de uma faculdade pra uma criança de dois um ano dois anos é simplesmente fora da terra e o golfinho ele veio de sírios trazer informações e desenvolvimento cerebral para o ser humano baleia também e infelizmente o que as pessoas fazem com os animais sem saber de onde eles vêm pra que que eles servem que nos ajudam na evolução espiritual da gente da expansão da consciência pra gente alcançar o famoso olho de óros o olho de óros é só um símbolo tem gente que pega e coloca um colar de olho de óros um brinco de olho de óros pra proteção tem nada de proteção em olho de óros o olho de óros ele é simplesmente o desenho exato da glândula pineal se você ver lá dentro da cabeça a pineal é exatamente o desenho do olho de óros e quando a pineal se abre este olho se abre para a expansão da consciência é o olho que tudo vê e o olho que tudo vê ele não vai conseguir ficar numa sociedade medíocre numa sociedade em que gira, gira, gira cai em briga gira, gira, gira cai em morte gira, gira, gira cai em sexo gira, gira, gira cai em vício ou seja sempre as mesmas dependências porque estão cegos recentemente eu acho que vocês devem ter visto se não viram eu convido a entrar no meu canal pra assistir o Cristina Cairo oficial assistam a live que eu fiz com uma cristal uma garota galáctica de 15 anos de idade a Yasmin e ela fala exatamente isso ela disse que ela está estudando há menos de um ano veja bem há menos de um ano que ela está estudando o sincronário da paz né e ela fala como se tivesse anos de experiência até brinquei com ela só complementando que é o seu canal do Youtube ah sim o meu canal do Youtube exatamente é eu penso que não tem outro canal só tem o Youtube tá bom né então eu gostaria que vocês vissem que ela está ela veio faz 15 anos que ela chegou aqui nessa dimensão para ajudar tem outros que chegaram com ela também para ajudar exatamente encontrando o seu Kim sim que são maias galácticos não são os maias do povo né são maias de outras dimensões que nos ajuda a encontrar o caminho de volta para enxergar porque esta camada dimensional não quer que ninguém enxergue não quer que ninguém acorde para sair deste programa porque tudo isso é uma matrix mesmo né só que para você acreditar que é matrix você vai ter que fazer muitas renúncias na sua vida porque na verdade se você fizer renúncia ou não se você morrer ou não se alguém morrer ou não não saiu de um ponto que nunca tinha vindo para cá nós estamos em outro lugar agora né nós somos uma espécie de holograma aqui então é muito fácil esse holograma desaparecer e aparecer se você for estudar ponto de mutação se você estudar física quântica se você estudar ponto de mutação você vai ver que até hoje por mais que mostrem conhecimento sobre os átomos ninguém sabe nada sobre os átomos sobre o comportamento do átomo sabe por quê porque quando você coloca o átomo num laboratório numa lente e você vai olhar e sumiu aí ele aparece em outro lugar aí ele some daqui mas isso numa velocidade que nós agora eu neste instante você aí nós estamos sumindo e aparecendo sumindo e aparecendo numa velocidade mais que a luz mais que a luz e você pensa que não saiu daqui agora quando você está aqui e quando você está lá quando você está lá você pensa que nunca saiu de lá então é bem legal ah eu vou pirar arrancar calma calma a gente tem que acordar devagarinho né quando a gente começa a ter memórias quando a gente começa a lembrar automaticamente se perde a paciência com cérebros lentos e dormentes mas nós temos que acrescentar nas nossas buscas espirituais galácticas o amor o amor é uma energia o amor é uma energia que não tem polaridade tá não é nem negativa nem positiva e esse amor ele percorre pelo universo é foi dado o nome de amor mas é a energia construtiva e regeneradora recentemente nós fizemos um trabalho muito legal com a Yasmin com outras pessoas e a pessoa que me apresentou a Yasmin né e que ela é colega de vários galácticos como eu e outras pessoas e tal muita gente né o que aconteceu naquela semana uma grande nave foi lá na chácara dela né enorme e prata é a frota prata e lançava luzes luzes e luzes e ela me perguntou Cris por que eles estavam lá e por que eles estavam lançando essas luzes em pulsar eu disse que eles estavam muito gratos porque pelo menos os seres da frota prata né prateada que eu conheço a gratidão que eles sentem quando alguém começa a despertar quando o serviço deles está fazendo efeito né porque eles mandam não só fisicamente eles sentem uma gratidão que o ser humano não conhece o dia que o ser humano sentir esta profunda gratidão porque a gratidão ela pulsa um tipo de energia quando uma pessoa sentir gratidão profunda olha o que eu vou falar presta atenção gratidão não é ai muito obrigado nossa hoje eu estou tão feliz olha eu estou tão grato muito obrigado não é isso não a gratidão é algo calado a gratidão é uma força que explode no peito e quando essa gratidão explode lá dentro não é gratidão por algo mas pelo todo então a tua aura ela fica tão branca branca e prateada que qualquer pessoa pode ver tá toda pessoa grata profundamente grata ela tem uma aula uma aura brilhante branca que quando alguém está olhando para ela vê aquela aura mexendo e muitas vezes aparece o prata ao redor somos amigos da energia do pessoal tripulação da frota prateada então quanto mais vocês tentarem ter gratidão e essa luz crescer em vocês vocês tirem uma foto Kirlian quando vocês estiverem gratos vocês vão ver coisas espetaculares na aura de vocês e não fica só nisso regenera todo o teu corpo a bioconexão que é um trabalho magnífico de regenerar células até de membros amputados começa a crescer outra vez sim porque é uma autoclonagem porque o DNA tem a memória original de tudo é só acionar os iogues verdadeiros eles acionam isso tá são os alquimistas internos só que a gratidão ela é uma vibração regeneradora ela é uma vibração do amor e o amor é a célula que sela ela cria ela desenvolve ela cresce ela brilha então eu não tenho como ensinar gratidão mas se você começar a despertar e perceber que não estamos sozinhos cada um pensa que merece alguma coisa eu acredito e sempre acreditei e lembro das nossas vidas passadas porém até nossas vidas passadas foi um produto da sua cabeça por quê? porque nós precisamos acreditar que fazemos parte dessa terra então quando você sentir a verdadeira gratidão você se perdoar seja do que for porque não tem motivo algum pra não perdoar tudo que você fez do bom e de ruim é você que está se punindo é você que entra na como é que eles chamam no limbo é isso? é limbo que fala? umbral? é você que se joga lá você quer ver uma coisa? um segundo antes de uma pessoa transceder se ela sentir gratidão se ela sentir tanto amor naquele instante da partida paz perdão simplesmente ela vai estar tão bem brilhante que todos os seres de luz vão encontrá-la e ela é claro que vai ficar num lugar espetacular mas Cris e se essa pessoa matou estuprou e ela vai morrer e nesse instante ela recebe essa compaixão essa coisa linda pois é ela vai pra luz interessante né só que lá ela vai ter que aprender muita coisa muita lição muito trabalho agora o que adianta uma pessoa que se sacrificou a vida toda com caridade né ajudando todo mundo e ajuda a família não viver os seus sonhos sempre lamureando de tanta dor no corpo de tristeza de raiva por quê? porque as pessoas não andam porque uma não ajuda a outra no último instante da vida dela se ela por mais bem que tenha feito por mais bondade santa que tenha sido se ela sente raiva na hora de morrer ela tem raiva ela não vai pra luz mas como ela fez tanto bem é no último instante que vale por isso que Kardec ele é contra a eutanásia e o sacrifício porque no último instante a pessoa pode mudar pode entender pode evoluir num segundo ela compreender daí mudou de dimensão tá? fala Lu Cris é verdade que tem estruturas alienígenas na lua? ah sim claro na parte escura da lua que não é escura é porque a forma que a lua gira é tão sincrônica com a terra que parece que tá sempre um lado só da lua mas sim o outro lado da lua é iluminado pelo sol sim e lá como é é bem trabalhadinho eles sabiam muito bem o que estavam fazendo quando trouxeram a lua pra cá eles colocaram exatamente todas essas estruturas na parte da lua que nunca aparece pra terra e tudo pensa que é escuro mas não é tá? tem estruturas lá sim e quem filmou? satélites tem satélites o tempo todo orbitando a lua de polo a polo né? todo lado como tem satélites ao redor de outros planetas do nosso sistema e tem também de Marte e tudo aquilo que vai comprometer as religiões tá? que eles vão né? ter que abrir a mente vão ter que mudar de ideia não pode então a própria NASA ela se compromete a esconder e a gente fala de NASA como se a NASA fosse tudo a ESA que é da Europa ela é muito desenvolvida tanto quanto como também da Rússia então tem outros lugares a China tem muitos lugares que trabalham com tecnologia engenheiros espaciais de alto grau TI's de graus altíssimos de conhecimentos tremendamente avançados não só TI que trabalha com coisas aqui da Terra então presta bem atenção gente não só tem bases na lua como o ser humano já tá indo e vindo o tempo todo lá estudar pegar tecnologia ensinar coisas na verdade eles estão tão desenvolvidos lá o corpo deles é diferente mas é humanoide eles são mais compridos são magros sem cabelo e eles não necessitam nem daquela gravidade nem de oxigênio fala os arquiturianos eles estão a nos ajudar na transição planetária porque eles dizem que a presença deles mas não vê os arquiturianos são meio azulados e sim eles tem a função de nos amparar porque dentro da nossa ilusão as pessoas caem novas ilusões elas pensam que estão saindo de uma e estão caindo em outra os arquiturianos e outros seres também até os pleiadianos principalmente eles tem como fazer com que a gente sinta nesta área tá se a gente deve ir pra frente se a gente deve parar se a gente deve dizer sim ou não muita gente pensa que é só a glândula pineal porém o coração ele é bem interessante o coração ele tem muitos neurônios igualzinho do cérebro o cardiologista e o neurologista sabem disso então o nosso coração ele tem energia eletromagnética que se conecta com outras vibrações com sons que nossos ouvidos não capturam ok nossa pineal também então a gente está sempre recebendo aqui e nesta frente se a gente deve ser uma pessoa assim ou assada porém o que que acontece as pessoas quando sentem alguma coisa elas ficam falando demais abre a boca demais porque elas ficam com medo ficam confusas querem respostas ficam usando o lado esquerdo do cérebro que é o intelectual tipo assim nossa o que será isso será que estou sentindo pronto parou não está mais sentindo e perdeu conexão nós temos que manter conexão no silêncio na brandura e na palavra-chave serenidade a serenidade quando eu levo pessoas para ver os amigos estelares galácticos ao redor da terra trabalhando eu não levo qualquer um não por quê? se é uma pessoa que primeiro não gosta de ficar olhando para cima adora ficar jogando conversa fora enquanto nós precisamos estar em serenidade para entrar em frequência a mesma frequência para que haja informações então os arquiturianos eles passam tentando deixar informações uns recebem outros não então eles vão continuar eternamente nós não somos os primeiros não seremos os últimos de bilhões de anos eles estão aí por quê? porque lá fora o tempo é completamente diferente da terra aqui tudo é muito rápido lá fora demora milhares de anos como se fosse um ano é bem diferente fala Lu ok adorei a pergunta de verdade esse é o grande problema eu tenho avisado meus alunos mas também não tem como avisar é só para esperar no século 21 que agora foi agora no século 21 que começaram a desenvolver inteligência artificial presta bem atenção essa inteligência artificial hoje tem muita discussão em cima se devem desenvolver ou não tem os adeptos que falam nossa vai facilitar a nossa vida aí fizeram aquele filme que é eu robô para mostrar que o Will Smith né que era o único ali que não gostava daqueles robôs que aqueles robôs ou inteligência artificiais que um dia iam se rebelar contra o ser humano e dominar todo mundo aquilo é para acordar o que está acontecendo agora no século 24 a inteligência artificial ela dominou até os humanos até os humanos que tiveram que viver em naves para fugir da inteligência artificial eles tiveram que modificar partes do corpo porque não dá para sobreviver sem gravidade mesmo com gravidade artificial então por causa da inteligência artificial muitos seres tiveram que ser transformados organismo transformado para poder viver em outra paralela viver em outro planeta ou até no espaço para fugir deste controle ok então é falta uma hora então veja bem isso existe se a gente começar a olhar tudo isso nós vamos ter quando falam em Deus por exemplo as pessoas ficam com a mente presa no Deus que criou todo o universo que criou nós que é amor que criou os avatares que criou tal quando se fala Deus para os seres de tecnologia tremendamente avançada de milhões de anos na frente da gente eles não falam Deus eles falam o um é isso que eles falam você está você está dizendo sobre o um então existe o um só que o um é um grupo de cientistas quando eles gente olha só não adianta pensar com este cérebro da terra ok quando vocês falam assim ah são cientistas não imagina cientistas de milhares de anos na frente e que tem corpos gigantescos e que tem todo um conhecimento tecnológico que ninguém tem aqui tá tem outros lugares e que eles criaram seres que estes seres tentaram dominar e eles criaram seus próprios mundos porque eles já tem sentimento ter sentimento assistam está muito legal estou vendo os capítulos só que estou vendo na casa do Lu porque eu não tenho aquele negócio do Amazon é o do Picar lá Picar é Enterprise Picar é Picar ou Jornada nas Estrelas Picar só Picar Picard é feita só com eles Picard eles estão numa luta no século 24 só que lá eles contam de forma diferente eles estão numa luta muito grande uma boa parte de pessoas dos romulanos eles estão tentando achar a destruidora quem é a destruidora? ela é tão humana ela é filha de um androide e ela é tão desenvolvida ela é tão poderosa que se ela desperta ela destrói o planeta mas ela tem sentimento ela chora ela se apaixonou por um rapaz ela se sentiu traída tudo só que o Picar ele está tomando conta dela porque ela é filha do amigo do Picar que era o Data que é um androide quase humano ele sonhava em ser humano e essa filha que eram gêmeas uma já foi morta pelos romulanos e ela é humana então é a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês quando vocês pensam que aqui na Terra todos são humanos não são então tem uma pergunta assim quer dizer que ninguém é da Terra? nascer aqui nessa Terra você diz que você é da Terra mas aqui é tudo emprestado é uma cooperativa gigantesca lá fora porque eles fizeram a Terra formação aqui igual estão querendo fazer em Marte agora os alienígenas querem fazer Marte os alienígenas estão indo para Marte nós então quando se fez a Terra formação como sempre teve essa federação galáctica com um monte de gente que já desenvolveu coisas incríveis tipos de plantas e tal então aqui começaram a dar tipos de genéticas tipos de plantas tipos de borboletas essa Terra é rica em células em átomos diferenciados mas não é só aqui então realmente ninguém é daqui por exemplo eu sei que sou de Sírios tem muita gente que é de Órion sim se vocês estão vendo isso vocês podem estar se sentindo assim quer ver uma coisa? levanta a mão quem ama cachorro e que prefere cachorro levanta a mão é quem? ah um monte tá então você que levantou a mão que prefere cachorro você veio de Órion cinturão de Órion as Três Marias as Três Marias são três estrelas que são três sóis que ao redor tem planetas e vocês vieram de Mintaka então pera calma lá que veio também toda aquela aquela história para o Egito de Anubis o Chacal e quando você fala de Sírios eles falam que de Órion veio também Osíris o Deus da vida e da morte e em Sírios que veio Ísis que se casou com Osíris aqui que se juntou no céu e que produziu seus filhos e tudo então lá em Sírios nós temos o que? o gato que eu falei para vocês os tigres leões todos os felinos e nós temos golfinhos e cavalos tá? em Lira na constelação lá de Lira nós temos todos os insetos todas as borboletas todas as coisas mais maravilhosas Lira é puro amor então a pessoa que é de Lira ela não mata bichinho nenhum ela ama tudo né? quem prefere gato por exemplo eu amo cachorro mas eu prefiro morar com gato né? Sírios tem mais aquela coisa de Sírios e eu me conecto tranquilamente todo mundo aqui sabe eu tenho um livro sobre gatos telepatia tranquila com os gatos os gatos falam comigo é normal gente isso é cocô do cavalo do bandido basta você ter um pouquinho da glândula pineal um pouquinho aberto um pouquinho um pouquinho de nada tá bom? então ninguém é da terra nós estamos aqui para poder colaborar com um colapso tremendo que teve em dimensões e paralelas e milhares de anos só que as pessoas chegam aqui esquecem tudo ficam se distraindo com futilidades as televisões ajudam né? você ficar se perdendo e pensando num monte de coisa influenciando fora o subliminar que tem dentro de uma novela dentro de uma propaganda para você não lembrar vamos lá então universos paralelos você já falou você falou alguma coisa sim os universos paralelos não existe o universo existe o multiverso e ao mesmo tempo nesse multiverso não é que tem também outros seres somos nós em todos pois é a terra aqui agora eu vou ser eles em todos tá? é um uma vibração é uma passagem é a gente fala que é um degradê e você está agora tem até um filme que eles tentaram mostrar isso daí que é o A O A é uma série é o A A O ou O A O A e que a pessoa ela passava para outra dimensão através da morte mas logo ressuscitavam ela e ela lembrava o que ela estava fazendo na outra paralela dimensional só que tem mais coisas dentro de cada universo tem várias paralelas dimensionais exemplo eu já dei várias vezes mas se você está passando agora numa avenida e para você está livre a avenida estão seis horas da tarde você está passando na avenida aí outra pessoa fala que quando passou naquele mesmo horário estava tudo parado e você fala não não estava não tinha carro nenhum estavam em paralelas dimensionais diferentes então a gente consegue conforme as vibrações que semelhante atrás semelhante você passar em paralelas dimensionais diferentes ao ponto de ficar invisível para certos seres certas pessoas ou certos acontecimentos vamos lá Cris pode falar um pouco sobre viagem no tempo e quais as consequências é gente a viagem no tempo já existe há muito tempo tá é essa é a questão até que eu falei na outra palestra assim já pensou se cada um dentro de sua própria casa tivesse um equipamento ou a técnica para você poder voltar no tempo olha que merda que ia acontecer se cada um tivesse mas não tivesse evolução espiritual emocional comportamental tá e quisesse por exemplo agora eu vou mexer no meu aparelhinho aqui e eu vou há três anos atrás onde o meu marido me traiu uma hora antes de ele me trair que eu vou descobrir já pensou quanta porcaria ia acontecer no planeta todo se todo mundo pudesse ter este equipamento este instrumento não pode então quem usa a viagem no tempo somente cientistas federais especializados astronautas especializados militares que podem ajudar na história porque não pode mexer em nada é como se pudesse mudar a primeira diretriz que fala né não pode mudar a primeira diretriz porque se não por exemplo se você mexer uma virgulazinha tá cheio de filme mostrando ministério do tempo ministério do tempo então eles querem ajudar e eles começam a modificar muita coisa lá pra frente então se alguém vai lá pra trás e mexe numa virgulazinha na época do Hitler hã? o que que acontece? vamos dizer que eles não morreram lá por causa de nada é aí o Hitler ganhou a guerra como seria o planeta hoje? tá então assim sim a viagem no tempo ela acontece o tempo todo da seguinte maneira alienígenas e extraterrestres os extraterrestres eles são da terra assim como nós só que eles foram embora daqui quando aconteceram catástrofes terríveis aqui eles tinham tecnologia pra isso e eles foram embora eles foram viver no espaço eles foram viver em Marte eles foram viver em outros lugares da mesma forma que Marte também foi destruído e voltaram pra cá então enquanto eles estão em órbita que a NASA sabe o pessoal que tá lá na Estação Espacial Internacional sabe eles tem que ficar quietinho e tal eles assinam né e tá tudo lá eles tão tudo lá bonitinho a gente vê passando toda hora aí só que eles também fazem a viagem no tempo ao mesmo tempo que tem os extraterrestres alienígena é quem vem de fora é quem vem de fora de outro plano de outro planeta de outra galáxia pelo buraco de minhoca não são da Terra alien alien que que é alien em inglês não é? então é uma pessoa de fora então presta bem atenção os extraterrestres eles fazem a viagem no tempo e estes que estão aqui muitos dos greys e tudo os cinzinhas eles são lá de outros séculos lá na frente e lá na frente a inteligência artificial destruiu a humanidade e radioatividade e muita porcaria está acontecendo e eles tiveram que voltar pra cá pra começar a perceber como fazer pra regenerar porque não dá pra viver com tecnologia só tecnologia não dá o amor a sanidade espiritual você tem que crescer junto com a tecnologia e quem o planeta cresceu em tecnologia que é o que está querendo acontecer mas graças ao bom universo trouxemos centos espaços holísticos aí estão né com meditação yoga energias coisas naturais pra manter a humanidade amando mesmo tendo computação mesmo tendo tecnologia ah você não pegou essa foto né esqueci de colocar é eu sei tem lá desenho hieróquico exato e avião é bem conhecido é só pegar no google vocês podem pedir templo de osíris né e as fotos de oito mil anos lá em cima tá bem lá no teto assim de nave espacial é submarino aeroplano e foguete avião supersônico tudo isso helicóptero e tem as abelhas porque as abelhas elas não são daqui se vocês continuarem comendo mel vocês vão fazer com que as abelhas que tinham uma capacidade de coordenar as energias eletromagnéticas desse planeta vai ficar uma bagunça eletromagneticamente os bichos vão se perder vai tudo mudar o clima vai mudar se as abelhas forem todas embora então para de comer mel pelo amor de Deus todo mundo fica estimulando comer mel né e própolis e tudo para troca substitui deixa as abelhas em paz elas são tecnológicas elas são alienígenas elas não são da terra e elas vêm aqui que é pra curar tanto é que uma pessoa quando ela é picada por abelha e ela tem reumatismo ela começa a curar tem até o tratamento aí que fazem que eu tô até fazendo uma propaganda maligna contra o nosso bichinho porque se você tem reumatismo e fica lá picadão nas abelhas amarelas você cura por quê? porque elas são especiais elas não podem morrer está diminuindo o número de abelhas ah Cris mas a gente não mata abelha ah não é a minha tia tinha um apiário tá bom morre sim vem um monte de assim do própolis tudo com as abelhinhas tudo morta ali não fala assim não tá deixa o bicho da seda em paz deixa os bichos em paz para de pegar esses peixes que saco tem outra coisa pra fazer não? porque não finge que tá pescando só pra pensar ué pesca uma bota e fala ah peguei sabe deixa o bicho em paz para de matar bicho para de deixar matar bicho eu sou vegetariana mil por cento nem peixe nem nada há 45 anos comecei piquitica tenho bem mais de meio século e o que acontece com uma pessoa que não come animal de espécie alguma a gente tem uma facilidade muito maior para meditação mesmo que eu não medite quando eu estou entrando ali pelo corredor para entrar em sala de aula e eu não deu tempo de parar e meditar eu só fecho os meus olhos ou imagino uma luz descendo em mim eu me acalmo eu entro em canalização e com a maior tranquilidade resolvendo situações de coisas que eu não estudei as pessoas me perguntam coisas e eu respondo canalizando por quê? porque eu não como animal nenhum tem muita gente que fala mas eu como carne eu como não sei o que eu sou um médium e eu canalizo mas como é que está o seu coração com tudo isso? você não ama quem ama não come bicho quem ama verdadeiramente existe uma gratidão tão profunda pela natureza que eu estava falando agora a aura da pessoa fica tão grande que ela não consegue olhar para os olhos de um peixe olhar para os olhos de um animal e imaginar que ela é capaz de colocar uma coisa dentro dela assim não tem cabimento as pessoas estão tão acostumadas que quem escuta eu falando fala essa mulher é doida doido é quem ainda não cresceu está assistindo uma palestra de alienígena e ainda come carne alienígena não come carne Cris claro que não sabe quem come carne? começo de planetas começo de planetas sabe aquela coisa de ilusão rastejante e que a guerra e tem as amígdalas cerebrais aqui atrás que foram os reptilianos que colocaram nos terráqueos para eles poderem lutar pela vida e começar a procriar para poder ter gente nessa terra só que as amígdalas cerebrais elas não podem nos ajudar porque ela só quer que a gente brigue a gente sente ciúme raiva luta por um território mata para se proteger se não desenvolver o lobo frontal compaixão amor e meio que diminuir a amígdala cerebral através dessa paciência desse amor ninguém vai conseguir abrir a glândula pineal mediunidade até o demônio tem tá então não me venha dizer que quem tem mediunidade é o máximo qualquer bicho tem todo mundo tem mediunidade mediunidade é o intermediário a hora que você parar de comer bicho você vai parar de fazer drama você vai ajudar a humanidade a crescer e vai deixar os animais em paz por quê? sem os animais que chegaram primeiro aqui ninguém vai sobreviver não por causa de comida não porque eles é que fazem o controle todo da natureza só eles sabem fazer o ser humano não sabe controlar a natureza os Estados Unidos sabem com equipamentos tecnológicos modernos ele consegue fazer chover ele consegue fazer um terremoto um monte de gente já tem tecnologia para isso então também quando a gente fala 65 milhões de anos atrás quando caiu o asteroide na terra e que dizimou todos os o que? os bichão grandão lá como é que chama os bichão grandão? os dinossauros para vocês acham mesmo que foi um asteroide? vocês acham mesmo que o asteroide ele falou assim bom eu vou pra lá e eu vou matar só os dinossauros pois é o gato sobreviveu a barata sobreviveu o cavalo que era pequenininho sobreviveu é só ter um pouquinho de pensamento raciocinar estudar de forma diferente canalizar para canalizar num nível muito mais alto você não pode ter bicho dentro de você quando a gente vai num lugar que eu acho muito engraçado isso nenhum pernilongo me pica no meu sangue não tem nada para aquele que ele se interesse não tem esse tipo de proteína que ele quer os pernilongos ficam girando assim fica tudo em cima do meu amigo porque ele come carne os bichos ficam tudo em cima dele você chega perto de um búfalo selvagem e você fica quietinha assim quem come carne ai ele fica louco eles sentem para quem não come bicho nenhum há pelo menos sete anos eles olham para você eles vão ameaçar eles param eles ficam confusos então é claro que todos os seres sentem todas as coisas parar de fumar parar de beber parar de qualquer outra dependência de drogas parar de comer animais você vai poder desenvolver a glândula pineal porque por mais que uma pessoa esteja fazendo exercícios sons come bicho e está lá e está vendo coisas ela vai parar num sanatório porque ela está incapacitada de modificar as células na alquimia interna por causa da carne que ela está comendo você não muda a sua mente de expansão uma mente que entra em expansão mas não muda a parte do DNA da genética numa transfusão energética ali vai pirar vai para sanatório vai ser preso porque vai chegar num topo e não vai conseguir passar mais fala fala um pouco sobre Lemúria e Atlântida pois é Lemúria e Atlântida e até os sumérios que chegaram até antes dos Anunnakis então os Anunnakis é o que começaram a melhorar a humanidade porque como eu falei nessa cooperativa toda tinham seres de vários lugares e tem seres alados com asas porque vocês já não sonharam que estavam voando aí vem um psicólogo tradicional e eles falam que você está apenas com o seu conflito inconsciente e que você está caindo tentando entrar em sintonia com seu self não sei o que para não é só isso não tá nós estamos em outros lugares nós podemos voar nós somos de lugares que podemos voar Lemúria Atlântida os seres eram mais sutis os sumérios eles tinham asas gigantescas e se vocês verem nos estudos dos sumérios dos Anunnakis Anunnakis significa aquele que é amigo ou formiga amiga tá e nas pedras nos petróglifos se chama assim tem hieróglifos e petróglifos que os antigos índios desenhavam nas pedras há milhares 30 mil anos atrás desenhos de Anunnakis que eles eram compridinhos compridinhos assim como as asas também então essas asas o engraçado é que se você estudar os Anunnakis você vai ver que várias estátuas vários formatos nas paredes deles se olha no pulso deles tem relógio ah relógio de viagem no tempo pois é e aí Lemúria Atlântida os sumérios e todos isso tudo continua existindo assim como o Egito essas terras todas elas existem na paralela então o que aconteceu quando esta paralela disse que eles se destruíram com o tempo que houve caos terremotos e tal na terceira dimensão porque quando você vai para o Egito e você vê muitas ruínas aquelas ruínas são só da terceira dimensão assim como Atlântida que diz que está embaixo do mar que tem realmente aquelas partes lá da terceira dimensão mas na quarta quinta dimensão tudo funciona naturalmente que são os nossos amigos estelares que são até alienígenas convidados no centro da terra vamos entender paralelas dimensionais terceira dimensão quarta dimensão quinta dimensão sexta dimensão e aí vai então tudo que está acontecendo agora aqui é terceira dimensão quando você consegue limpar suas células como eu estava explicando para vocês e expandir a sua pineal e colocar no seu chakra cardíaco funções arquiturianas você vai começar a perceber só que por isso que tem que ter inteligência emocional você está olhando para os lados assim está vendo as pessoas aqui mas está vendo também a paralela se uma pessoa ela não tem controle disso ela vai para sanatório que aliás em sanatório estão todos os nossos amigos né porque eles são bons eles estão vendo ninguém orientou e disseram que eles eram loucos para isso a gente tem que perceber uma dimensão e outra somos eternos estudantes se a gente se coloca como um mestre em alguma questão aqui na terceira dimensão você é um hipócrita você é uma pessoa medíocre nós não somos mestres de nada lá numa outra dimensão bem elevada provavelmente na vigésima dimensão é ravona que que é isso lá pertencem seres muito mais evoluído do que os mestres ascensionados deu pra pescar? e acima dessa vigésima outros mais não existe você mestre ninguém é mestre então se você for humilde com todo o conhecimento que você tem então você é um mestre espiritual numa terra mas ainda você sabe que existe outros acima de você outros acima deste eternamente então tem uma pergunta assim existe hierarquia planetária? hierarquia planetária hierarquia é tudo que se fala de espíritos a gente vai colocar agora tudo como galáctico tá bom? quando se fala de espíritos agora pessoa desencarnada é outra coisa obsessores seres de luz seres de luz no sentido que já viveu aqui porque todos os espíritos são seres seres que às vezes nunca tiveram corpo crianças espirituais que elas são incríveis né? crianças espirituais não crianças que tiveram corpo crianças espirituais que quando nós estamos praticando uma meditação induzida para elas e elas se aproximam uma criança dessa ela tem poder de dez arcanjos então hierarquia pode ser uma criança que nunca teve corpo mas ela concentra um poder de luz cósmica né? e mesmo assim ela é pequenininha aí você pega todos os arcanjos arcanjo Miguel ele tem a função dele mas acima dele tem outros mais poderosos ainda e não adianta você querer se conectar porque semelhante atrás semelhante se você não mudar para melhor se você não for uma pessoa mais leal fiel digna honesta boa conduta ajudar as pessoas ok? não atrapalhar mais a vida de ninguém não causar situações não destruir casamentos é Cris você falou que era uma ilusão então quando eu morrer eu já traí todo mundo mas quando eu morrer eu vou pensar em luz duvido que você consiga você só pensa em sexo quem só pensa em sexo tem muita raiva no coração sabia? por quê? porque o chakra básico e o chakra sexual e que o chakra básico vem tua força instinto de sobrevivência ele é quase coladinho com o chakra sexual que é da criatividade então toda pessoa que tem o chakra sexual sexual desorganizado nesta dimensão procura toda hora fica olhando caçando trai o relacionamento estas pessoas elas podem causar ou uma morte passional ou são aquelas que brigam no trânsito ou elas matam animais ou elas ficam nervosas por pouca coisa por quê? porque está com desalinhamento dos chakras como é que uma pessoa que ela não consegue entender o que eu estou falando e está dizendo que tudo isso é uma grande besteira como é que ela quer alcançar os seres planetários os seres galácticos de maior grau se você não tem esse merecimento sua vibração é baixa nem eles te enxergam porque eles enxergam aqueles que eles conseguem através de luzes que piscam se você não pisca a luz você é uma pessoa boa ah, se é boa ah, eu ajudo os velhinhos ah, eu ajudo as criancinhas você não está pulsando em luz vai saber se você está fazendo isso por culpa ou por carência ou para querer mostrar para alguém não sei se está zangado aí é porque é, né? tá? serviu? então, tem mais perguntas aí? tem vamos lá então, ainda é possível mudar a realidade do século XXIV? pelas informações o século XXIV já está sendo modificado porque depois que começaram tantas egrégoras, né? e pessoas saindo dessa ilusão colocando meio que o olhinho para fora e fala nossa, tá certo eu faço parte desse programa aqui mas eu sei para onde eu vou estou calmo sei que eu tenho o tempo certo essas coisas começaram a modificar certas guerras já não estão acontecendo mais como por exemplo a terceira guerra mundial ela não pode acontecer exatamente graças as bombas atômicas as armas atômicas que todos os países menos o Brasil eles estão assim um apontando para o outro por quê? exatamente para não ter mais guerra porque se um apertar o botão ali o outro aperta o outro aperta em 10 minutos acabou o planeta aí eles vêm morar tudo aqui porque aqui eles não estão apontando arma brincadeira não vai ter nada né? então olha só o que eu estava falando mesmo? descanalizou que eu li para o quê? ah, isso do século 24 essas coisas todas que na terceira guerra mundial numa outra paralela aconteceu foi tudo destruído que é a paralela do século 24 nós estamos trazendo uma paralela melhor para o século 24 tem várias paralelas do século 24 aí a gente volta para aquela inteligência artificial meia humana e que ela tem sentimentos só que ela quer criar coisas gigantes no universo né? em planetas e tudo e ela criou o sistema eles criaram o sistema por quê? porque como é que você vai entender o que está acontecendo nas paralelas universais de caos que não poderia ter desequilibrado visível do invisível a massa escura buracos de minhoca e buraco negro então lá fora tem muita coisa acontecendo seres humanos pulsam energia qualquer vivo qualquer ser que vive pulsa energia o ser humano é que se acha tá? o ser humano é que fala ai mas o ser humano tem que ser poupado todos todas as vidas pulsam vibrações e luzes e essas vibrações e luzes que pulsa aqui da terra e que pulsa de outro planeta que pulsa de outra paralela que pulsa de outras galáxias isso tudo vai começar a fazer com que Tots o grande criador né? ele possa entender trazer tudo pra organização outra vez porque desorganizou ah mas Crise eu não tenho nada a ver com desorganização lá fora como não? você acha que você tem doença você acha que você tem brigas falta de dinheiro que tem problemas terríveis as coisas não dão certo por quê? porque a sua mente está desajustada porque se a sua mente estivesse em conexão cósmica com plano superior direitinho arrumadinho você estava produzindo um outro programa melhor pra poder colaborar com a energia porque você está aqui está em outro lugar não está lembrando agora da onde você é mas deveria entender que você também fez questão de vir pra cá de ser produzido aqui para ajudar nas vibrações de luz pra essa luz se propagar pelo universo e a luz ela é amor é gratidão é compaixão e isso qualquer ser do universo tem com palavras diferentes nosso é esse nome tá bom? vamos lá uma pessoa que diz que esses tempos aí ela sonhou com os multiversos e esses multiversos eram envolvidos por uma esfera e tinha mais esferas iguais a essa e tinha duas grandes consciências cuidando de cada uma dessas esferas aí ela pergunta será que isso foi um simples sonho? não isso não foi o seu sonho só foi a realidade e bom que todo mundo escutou e tem muitos seres e a igreja ela veio que é pra fazer vocês ficarem com a mente bem pequenininha e ficar se comportando né? se você pegar o playa de ano Jesus fantástico tudo que ele trouxe aqui ele já é do futuro ele é do futuro e ele trouxe palavras para melhorar as vibrações das pessoas que estavam numa época conturbadas mentes conturbadas ambições e tal ele veio trazer um ajuste não precisava nada ninguém fazer o que está fazendo o que fizeram basta fazer o que ele mantou cada frase que ele falou se todo mundo praticasse não precisava de religião tá? você pode simplesmente ler as frases praticar só que foram mudando até as frases Buda também foi um né? Imotep nossa tem centenas é Melkidesec como é que é? Melkidesec Melkidesec espetacular a coisa está vindo assim eu não consigo lembrar exatamente o nome então pensa numa coisa gente são esferas são seres que a nossa mente não consegue entender neste momento tem esferas tem seres luzes e energias aqui e fora desse programa e dentro desse programa em cima desta casa como montagem de um programa então legal é só manter a tua calma quanto mais serenidade e você começar a entender como é que ele falou não faça para o outro aquilo que você não quer que façam para você não é uma coisa boba a hora que você começar a se colocar no lugar do outro e não julgar precipitadamente porque acontece alguma coisa a pessoa já julga nasce idiota ai que cretino ai que não sei o que mas por que? será que é uma projeção sua? será que você que não tem o potencial dessas porcarias e está vendo no outro? então antes de você ter um impulso de criticar faz o que Jesus mandou quando você comer alguma coisa porque não é o que entra pela boca mas a nossa mente faz a gente engordar faz a gente emagrecer faz passar mal quando está ingerindo alguma coisa tudo por uma ilusão que de conhecimentos freudianos que é uma ilusão também quando a gente fala de fases de desenvolvimento das crianças nós estamos falando de fases da terceira dimensão porque os seres que estão fora desse projeto todo eles não tem certos órgãos às vezes não tem nem boca você sabe a mariposa? a mariposa ela não tem estômago é e não tem órgão genital também assim né pra como assim? como é que ela vive? ela aparece puf ela faz o que ela tem que fazer pólen não sei o que e morre ela não ela só transa ela transa e morre nasceu outra morre ela não come mas como? porque a função dela é procriar procriar não a borboleta a mariposa e a mariposa quando você olha pra ela você fala estranha né eu adoro estranha né ela é um presentinho de outro lugar né de outras constelações e ela tem que fazer só isso a abelha foi de outro lugar a formiga gente sem formiga nós não vive pelo amor de Deus não mata as formiga para se vocês observarem como trabalham as formigas a sociedade tinha que ser como ela aí as formigas estão lá passando naquela linhazinha né uma tá vindo assim a outra tá vindo assim né carregando coisinha né se vocês olharem vocês vão ver que porque elas são alienígenas também aí elas param e depois passam e vão embora não é? o que você acha que elas falaram oi queridinha tudo bem foi no mercado hoje elas não falaram isso elas olharam sentiram se a outra comeu ou não se tá de barriga vazia se a outra tiver de barriga vazia ela regorgita na barriga da outra na boca da outra comeu vai embora uma alimenta a outra agora tem um engraçadinho que deve tá falando ah então vou vou vomitar na boca dos meus filhos não é isso para eu tô falando que formiga trabalha assim um alimenta o outro ok ninguém falta ciganos os verdadeiros ciganos né nenhum cigano deixa o outro quebrar deixa o outro cair financeiramente um ajuda o outro então existem colônias existem civilizações que um ajuda o outro e os animais quando você observa o que você não sabe fazer na tua vida observa os bichos como que eles agem como é que eles fazem aí tem gente que fala ah o animal é irracional 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 é você porque você não tá raciocinando você não tem raciocínio você é burro é burro burro pensa melhor que você é só você fazer parte de convívio com os animais e você vai ver que eles param eles pensam o cachorro pensa o gato o gato raciocina e vai atrás do que ele quer não é instinto que aliás os animais não tem ego e quando os animais estão tentando mostrar alguma coisa pra você é uma linguagem do corpo deles eles não sabem escrever eles não sabem fazer nada então ou eles derrubam coisas ou eles defecam ou eles vomitam porque o corpo deles tá mandando uma mensagem pra vocês tem que aprender a ler com teu amor senão você vai achar que eles estão querendo ficar de sacanagem com você de sacanagem é você que tem ego animal não tem sacanagem é o de sacanagem o chacanear meu dono não tem sacanagem tá tem pergunta aí vamos lá tem fala sobre os exilados de capela oh meu Deus pois é de milhares e milhares de anos vá se recolhendo aqueles que não conseguem acordar né aqueles que acordaram para o mal aqueles que não acordaram construíram grandes coisas são seres especiais mas que não conseguiram entender o qual é este plano divino não o divino de igreja então eles foram recolhidos tá em capela e lá eles ficaram presos presos não podia sair de lá e ensinados 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 só que já saíram de lá já tá aqui já tá em Marte já tá em vários lugares como em Marte só tem terra lá e é tudo vermelho como assim não na outra paralela de Marte é uma maravilha Marte gente Marte é uma terra linda uma civilização maravilhosa só que não na terceira dimensão então os exilados de capela eles são os condenados vamos dizer assim mas que agora eles vêm com uma força maior para ajudar a humanidade porque eles têm uma experiência que muitos não têm qual outra pergunta? é pra você falar sobre o planeta Nibiru isso é verdade? tá ele existe mas ele é um planeta e tem seres e tudo Nibiru quando ele se aproximar mais não é que ele vai recolher um monte de gente vai levar embora isso acontece o tempo todo com planetas que vocês nem sabem que estão aí existe como é que chama? o que o senhor Lino faz? não astrologia a cosmobiologia na cosmobiologia pega sua data de nascimento tal 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 bonitinho e coloca faz cálculos matemáticos e tem quadraturas nestas quadraturas do espaço que não é o sistema solar não são outros planetas visíveis naqueles encontros da quadratura tem os seus planetas como Apolo tem outros nomes e que mostra quem é você suas funções e tudo e essas quadraturas tem uma energia ali que ganha o nome de um planeta mas é uma energia e ela é invisível então Nibiru ele é visível mas ele é um planeta que ele pode simplesmente apagar e voltar porque ele faz parte de algumas dimensões ele recolhe pessoas não qualquer invisível recolhe pessoas tá recolhendo agora tá quando a bíblia falou daquele momento que iria chegar do como é que chama que vai sumir todo mundo arrebatamento arrebatamento Storm sabe o que é gente eu vou falar pra vocês eu não posso ler nada eu não estudo nada eu nunca analiso e eu fico perguntando eu ouço um nome é Operação Storm ok estão recolhendo o que? pessoas que sumiram né? estão prendendo pessoas e tal quantas pessoas foram arrebatadas? ah mas foram arrebatadas pra onde? ninguém disse se foi pro bem ou pro mal se foi pra experiências ou simplesmente foi pra outro planeta arrebatamento acontece o tempo todo em qualquer lugar tá? e esses três dias de escuridão vamos pensar numa coisa eu até já falei numa outra palestra foi nessa palestra né? que Nostradamus até a década de 50 aproximadamente eu acredito ele estava acertando todas as profecias todas não tinha erro vocês podem pesquisar ele sabia até ele falou o nome do Hitler quando o Hitler quando ia aparecer um anticristo e não sei o que ele deu lá Hitler, Hitler ele quase acertou o nome a partir da década de 60 as profecias dele começaram a meio que falhar coisas não estavam acontecendo exatamente como estão no livro das profecias dele por quê? porque as coisas começaram a se modificar e por quê? porque a partir da ditadura né? na década de 60 a ditadura na década de 70 que a ditadura já estava acabando vamos dizer assim estava 70 até quando que foi a ditadura? foi até 80 e pouco lembra os hippies na década de 70 eles chegaram para banalizar muita coisa paz e amor né? eles trouxeram um monte de informações e drogas libertação eles estavam tentando tirar aquela aquele militarismo todo e o que aconteceu ali? começou também a despertar nas pessoas necessidade de não ter que seguir só aquelas três famosas religiões mas sim começar a despertar para conhecimentos que estavam proibidos conhecimentos que foram escondidos até por exemplo o meu avô já falecido há muito tempo depois que ele faleceu fomos fazer limpeza na casa dele encontramos na gaveta dele um livro escrito TNT aí meu pai falou nossa é bomba TNT bomba né? não era o livro de poder mental olha que lindo então meu avô ele lia escondido livros de poderes paranormais e força da mente e tudo porque as épocas eram proibidas ele fez parte da guerra e as pessoas que começaram a se liberar depois da ditadura ou até durante o final da ditadura começaram a praticar meditação os espaços holísticos começaram a surgir não é? hoje é uma proliferação só na minha rua aqui tem uns 10 na outra rua tem mais tem um monte e até começaram a competir um com o outro e todo mundo com barra de axis reiki e mesa radiônica e não sei o que todo mundo e praticando grandes egrégoras claro que as profecias não vão dar certo mais muito menos esses 3 dias de escuridão mas Cris e se acontecer os 3 dias de escuridão vai acontecer pra você e pra quem acredita lembra que eu falei das paralelas dimensionais então vamos parar de falar dessa desses 3 dias de escuridão das profecias de Fátima porque a profecia é o seguinte que durante 3 dias ficará a noite tudo escuro quando começar a escurecer o céu corre pra casa com mantimentos e barato toda vez que for chover todo mundo corre pra dentro e velas ungidas onde você vai ter que fechar janelas e portas ficar 3 dias sem sair de casa só rezando com a família depois de 3 dias você abre a porta e vai recolher os mortos é muito pesado é muito forte se vocês visualizarem esse tipo de coisa nós podemos mudar tudo com a visualização criativa ok então não vamos ter medo não vamos pensar mais se junte a um grupo para orar meditar para emanar reiki pro planeta e essa profecia vai desaparecer vai acabar essa vai ser a profecia igual a de Nostradamus e de um monte de outras que isso vai acabar e quando tiverem profecias boas vamos falar bastante como a profecia maia que diz que o nosso Brasil ele será uma das maiores potências do mundo em questão de espiritualidade não de religião espiritualidade e finanças então vamos fazer com que este programa né visualizamos assim que o Brasil realmente vai acontecer isso pronto tudo que for porcaria faça o que o Gandhi falou o Gandhi disse você quer acabar com o mal não fale nele então não falem mais sobre esses três dias esses três dias acabou três dias de alegria três dias de paixão amor bondade caridade tá e todo mundo legal e quem for arrebatado que Deus o tenha então gente a gente precisa ter respeito porém bom humor ok não fiquem levando tudo a ponta de faca pelo amor de Deus gente que é fechadinha assim né e que fala vai acontecer vai acontecer sim pra todos aqueles que se juntaram como eu tô falando 500 anos tá tô falando há 500 anos a pandemia tá tem um monte de gente que tá assim ó engraçado que é triste é muito triste todos os que estão com medo tá morrendo parentes deles amigos deles advogados deles com esse negócio mas será que o médico assinou certo será que morreu disso mesmo a gente sabendo do que tá acontecendo aí fora que faz parte de um programa também não sei não quero saber tenho amor por quem sabe não é raiva né tá então assim vamos tomar cuidado vamos vamos respeitar vamos mas sem a loucura do medo e o que que Jesus falou também o amor afasta todo medo ah mas Cris então se eu estiver amando eu vou sair sem máscara sem luva e sem álcool eu não disse isso tá eu disse que quando você ama você pode botar sua máscara você vai respeitar todo mundo mas você não vai pensar você vai pensar na saúde você vai pensar em planos futuros vai ficar olhando mais para as estrelas a gente costuma fazer fogueirinha na casa do Lu e a gente faz fogueirinha naquele céu estrelado maravilhoso e só vê a nave passando assim aí olha uma ali tranquila olha uma ali outro dia a gente estava no navio lá no rio Nilo no Egito triste horrível maravilhoso o rio Nilo né e aí estava lá uma nave parada acompanhando a gente no navio e ficou ali todo mundo filmando fotografando e o navio tinha sido fechado só para a gente né essa não deu para a gente pegar com a Ju depois a gente podia pegar a foto e aí estávamos todos ali e a nave ficou um tempão porque a gente ia ficar três dias três, cinco dias sei lá quanto no rio Nilo quatro dias e a nave ali né aí chegou oito horas da noite e todo mundo lá eu fiquei lá nem fui jantar nem falei eu gosto de ficar lá conectando o Lu fez assim o Lu Skyro eu vou jantar eu falei Lu você vai jantar ele falou ah quando eu voltar eles estão aí ele não estava nem aí ele colocou de uma maneira assim e daí né são irmãos eu vou comer já já eu volto como tem gente que fica assim meu Deus ah meu Deus porque não é meu Deus é uma nave tá então relaxa gente ok chip e zumbido todas as pessoas que estão chipadas né chip mesmo quando se fala em chip implante ele é visível então é visível porque é um programa dessa dimensão aqui que se você pega e passa o corpo todo vamos dizer que você passou o corpo todo em ressonância magnética pra perceber onde tem chip tem pontos estratégicos né tem no cotovelo pode ter no pulso pode ter na mão pode ter na orelha aqui dentro da orelha também atrás né pode ter também na nuca aonde mais no joelho na coxa tem algumas áreas então vamos dizer que tá lá o chip apareceu um negocinho lá você vai lá pede pro médico ele corta e tira com uma pinça porque é bem pequenininho quando olha no microscópio é um tipo de metal que não tem nesta dimensão não tem nessa terra né e dentro tem o teu sangue tem o teu DNA ou seja o que é o nosso DNA o nosso DNA são informações são dentro da genética aqueles espirais eles não estão só dentro da gente eles saem em vibrações e conexões que pega do espaço e volta pra dentro nós somos máquinas nós somos inteligências artificiais biológicas e quando a gente pensa que a gente é humano eu dou risada tá porque estes grandões que parecem que são humanos são inteligências artificiais e aí você fala mas e o chip? o chip é pra controle o chip é pra exatamente a pessoa não sair da daquela retinha que ela tava tem muitos que são chipados para não fazerem a missão que vieram fazer mas Cris o chip não é de um ser aí? não são vários não é um ser só eu quero aquele eu quero aquele aquele faz parte aquele não lembra é meu o outro vem aquele é meu aquele é meu e é eu tô explicando de uma forma bem bem vulgar tá então quando você está com o zumbido no ouvido significa que você não está com labirintite eu tive labirintite e não tive zumbido nenhum no passado tá então quando você tem o zumbido significa que você está contactando na verdade só tem zumbido no ouvido quem foi encontrado uma pessoa quando ela faz uma cirurgia uma pessoa quando assistam o canal do Luiz Cairo o canal do YouTube Andarilho da Luz lá ele explica que quando uma pessoa ela corta o corpo mas não um cortinho uma cirurgia um acidente alguma coisa ela precisa ficar 30 dias dormindo a noite assim né com luz acesa não são luzes coloridas por quê? somente igual UTI UTI não fica luz branca que eles pensam que é pra poder ajudar por que que UTI tem que ser luz tão branca? será que eles sabem o que eles estão fazendo? porque toda pessoa que é cortada profundamente ela se desconecta da grande aura dela porque rompe a aura também e ela é vista ela é encontrada e ela começa a ser chipada então muita gente que é operada começa a ter zumbidos terríveis até cesariana sim porque é um corte profundo então tem que dormir 30 dias com luz branca total ah meu marido não deixa problema dele vai pra sala ué se eu tô falando que você vai se recuperar agora se você dorme no escuro tem pesadelos começa a ser chipado começa a se sentir mal demora a recuperação porque a aura está aberta aonde você cortou essa cisão áurica demora quando você está comendo tem muita gente que come meio italianado e fica com o garfo assim com a faca assim né toda vez que uma pessoa fica assim falando comigo com a faca eu falo por favor abaixa a faca aí a pessoa ah desculpa mas ela está cortando a aura da gente a aura não está encostada aqui a aura está lá no meio da mesa e dependendo do exercício que você fez a aura vai pro quarteirão outro país é assim essas fusões áuricas então não pode tem também um negócio que se faz você pega uma tesoura de metal toda de metal se você está sentindo que está com o obsessor com algumas energias negativas e tal onde que corta corta na nuca uma simulação não vai cortar os cabelos em cima dos ombros é uma simulação que você está cortando atrás você pode cortar para o outro a tesoura toda de aço toda de aço não pode ter nada no cabo então você corta porque essas conexões elas ficam ali mesmo e metal é uma coisa que fere a aura corta a aura tá então é interessante vocês se aprofundarem nesse conhecimento e entender que o chip pode ser retirado de você dissolvendo ele com a oração mais conhecida que existe qual é a oração poderosa pelo menos mais conhecida por causa dos cristãos o pai nosso e o pai nosso ele não tinha que estar dentro de igreja eu mostrei isso numa outra palestra que o pai nosso ele equilibra os seus chakras para quem conhece a função de todos os chakras né o chakra coronário ele é o que faz a conexão com o plano superior o chakra frontal é o que vê e santifica as energias o laríngeo ele é o chakra que realiza as coisas e aí vai o cardíaco né que é o amor incondicional o céu e a terra aí depois vem o plexo solar que é a alimentação de energia e de alimento mesmo e aqui tem toda a afetividade o perdão é aqui ok o sexual que é três dedos abaixo do umbigo ele tem a ver com as tentações olha que legal e o básico que fica lá embaixo né perto do cox ele tem a ver com o mal da terra né que é a ganância se você equilibra ele trabalha ganha dinheiro mas não fica com ganância a ganância gera guerra ok então olha que interessante o pai nosso olha pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém então quando você faz o pai nosso você alinha os seus chakras você faz as energias começarem a brilhar corrigindo os órgãos correspondentes corrigindo a parte psíquica correspondente o ambiente seus filhos a família o alimento tudo tudo fica brilhante e você começa a sentir compaixão você começa a sentir amor doçura e acima de tudo a gratidão então façam o pai nosso três vezes seguido quando tiver o zumbido no seu ouvido tá bom gente então se quiserem falar com a gente acesse o site www.linguagendocorpo.com.br ou ligue para saber de mais palestras outras lives 011 50 82 28 22 que Deus abençoe vocês muito obrigada por participarem de mais essa semente para abrir a nossa mente e encontrar o número um que é o grande amor tchau agora eu vou dar uma passeadinha no espaço novas civilizações audaciosamente lindo onde ninguém jamais esteve que é o grande amor e o grande amor Legenda Adriana Zanotto